Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando X. Na aula de hoje, retas cortadas por uma transversal, um conteúdo do oitavo ano. Fica de olho aí, que a aula está muito boa. Pegue seu material, que nós já vamos começar. Então, galera, ângulos formados por duas retas coplanares cortadas por uma transversal. Lembrando que é importante entendermos o que são retas coplanares. Retas coplanares são retas que estão contidas em um mesmo plano, como, por exemplo, essa reta aqui que podemos chamar de R e essa aqui podemos chamar de S. Essas retas podem ser concorrentes ou paralelas. Sabemos que retas concorrentes são aquelas que se cruzam e as paralelas são aquelas que mantêm uma mesma distância e não se cruzam. Veremos agora, por meio de uma figura, os pares de ângulos correspondentes, os ângulos alternos internos, os ângulos alternos externos, os pares de ângulos também colaterais internos e colaterais externos. Acompanhe em seguida a classificação de cada um desses ângulos. Nesta perspectiva, é importante entendermos que os pares de ângulos recebem denominações específicas a depender da posição que eles ocupam. O ângulo correspondente. Os ângulos correspondentes são aqueles ângulos que ocupam o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, o ângulo 1 e o ângulo 5. Observem que eles ocupam a mesma posição. Assim também como o ângulo 2 e o ângulo 6 ocupam a mesma posição. O ângulo 3 e o ângulo 7. O ângulo 4 e o ângulo 8. Então, toda vez que você ouvir ângulos correspondentes, já sabem que ele ocupa a mesma posição. Por exemplo, se o ângulo 1 for 50 graus, obviamente, o ângulo 5 também será 50 graus. Podemos, então, dizer que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem as mesmas medidas. Dizer que um ângulo é congruente significa dizer que ele possui a mesma medida. Então, os ângulos correspondentes sempre terão valores iguais. Temos, também, os ângulos alternos internos e externos. Os ângulos alternos internos e externos também são congruentes. Bom, quais são esses ângulos? O ângulo 3 e o ângulo 5 são alternos internos, porque estão dentro deste espaço. Ou seja, dentro do ângulo. O ângulo 4 e o ângulo 6 também são alternos internos, porque estão ocupando este espaço aqui dentro do ângulo. Certo? Além disso, temos os alternos externos. Como o próprio nome diz, está fora do plano. Os ângulos alternos internos, ou seja, que estão dentro do plano, e alternos externos, que estão na parte de fora, eles também são iguais. Possuem sempre a mesma medida. Por isso que, futuramente, quando formos resolvermos alguns cálculos, iremos resolver por meio da equação do primeiro grau, porque os ângulos alternos, tanto internos quanto externos, possuem as mesmas medidas. Observe aqui, por exemplo, o ângulo 1 e o ângulo 7 são alternos externos. O ângulo 2 e o ângulo 8. Ou seja, está havendo uma alternância entre eles. Então, estes ângulos também são congruentes. Ou seja, estes ângulos possuem as mesmas medidas. Além dos alternos internos e dos alternos externos, temos também os ângulos colaterais, tanto internos quanto externos. Colaterais significa dizer que os ângulos estão do mesmo lado. Veremos aqui agora os colaterais internos, 3 e 6. Observe aqui que eles estão do mesmo lado. Temos também o ângulo 4 e 5. Estes dois são ângulos colaterais internos, porque estão dentro deste plano. Os colaterais externos, como o próprio nome já diz, estão fora. Veremos aqui, portanto, o ângulo 1 e o ângulo 8. Estão do mesmo lado, porém, na área externa. Temos aqui o ângulo 2 e o ângulo 7. É importante sabermos que os colaterais internos e externos são suplementares. Ou seja, os ângulos suplementares são aqueles que medem exatamente 180 graus. Então, os correspondentes são iguais, são congruentes. Os alternos, tanto interno quanto externos, são iguais. E os colaterais internos e colaterais externos são iguais.